Fala galera, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? É isso aí, eu tô de boa! Chegando aos mil inscritos! Aê! Mil inscritos no nosso canal no YouTube Fumicultores Unidos. Sou fumicultor, sou agricultor, este é o lema que a gente leva no canal com muita humildade, com muita dignidade, bastante honestidade em nossos vídeos sempre trazendo que a agricultura vale a pena, que a fumicultura vale a pena e é o que a gente veio trazer mais uma vez, mais uma vez e vamos insistir até que todos saibam que o agricultor tem o seu valor que ele merece ser bem tratado, por todos da cidade, pelos governantes, por todo mundo. A gente agradece, obrigado aos grupos, todo mundo, páginas, os grupos do Face, todo mundo que nos ajudou para que a gente conseguisse os mil inscritos. A gente agradece de coração e algumas novidades irão aparecer. A gente trazia o foco mais do fumo, né? Mas como o nosso lema é sou fumicultor, sou agricultor, a gente vai começar a trazer bastante coisa nova, outras culturas com certeza irão aparecer aqui no nosso canal, junto com o tabaco, ok? A gente agradece de coração, eu, Neto Lacerda, tenho o prazer de, graças a Deus, chegar aos mil inscritos com vocês aí do outro lado do vídeo, nos dando aquela força, muitos dias chegando da lavoura tarde, indo até meia noite, uma hora, editando vídeos, tentando trazer um conteúdo legal, eu sei que é simples, a gente faz o que pode e o que consegue com muita dignidade e honestidade em tudo o que fala, sempre tentando levar a alegria de ser agricultor, de ser fumicultor, e a gente, graças a Deus, Deus abençoando, e hoje eu posso dizer e agradecer a vocês pelos mil inscritos, com oito meses de canal no YouTube, a gente chegou lá, graças a Deus, rumo aos dois mil, três mil, e se Deus quiser, e Ele vai querer abençoar, a gente vai ir muito longe, levando a agricultura, levando o orgulho de ser agricultor, de ser fumicultor, porque nós todos, que pegamos sol a sol, né, para trabalhar, a gente merece ser bem visto, por todos da sociedade. Graças a Deus, mil inscritos, a gente agradece, e lembrando que vai ter coisa diferente no canal, vai ter bastante coisa, com certeza a gente vai trazer outras culturas, o que tiver plantado na terra, a gente vai dar um jeito e vamos mostrar para vocês, na minha lavoura, na lavoura de amigos, de todo mundo, a gente vai ir nas propriedades, com certeza, e vamos mostrar até você. Sou fumicultor, sou agricultor, é o nosso lema. Forte abraço, muito obrigado, de coração, pelos mil inscritos, a gente, eu quero agradecer mesmo, os dias cansados, para editar vídeo, valeram a pena, a gente sempre editando, e ajeitando, e corrigindo alguns erros, para tentar trazer um conteúdo legal, um conteúdo digno e honesto, que vocês agricultores, vocês fumicultores, merecem, ok? Forte abraço, obrigado Deus, obrigado a vocês, tamo junto, até o próximo vídeo, e se Deus quiser, rumo aos 2, 3, 4, 5 mil inscritos, sempre trazendo informação, credibilidade, trazer o dia a dia do agricultor, o dia a dia do fumicultor, aqui no canal, Fumicultores Unidos, forte abraço, tamo junto, valeu! American dream, oh, American dream, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, oh, American dream, oh, Tchau, tchau.